Olá, eu sou a Estação Culturista Noir e hoje falamos de teatro, arte digital e música. E a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, apresenta hoje seu nono concerto oficial no Salão de Atos da URGS com o regente e pianistas convidados. Confira na reportagem. A OSPA faz do Salão de Atos da URGS seu palco. No programa, três obras distintas. O conhecido concerto para piano número um de Tchaikovsky abre à noite, seguido por Batuque, de Alberto Nepomuceno, e por fim, Choros número 6 de Villa-Lobos. O solista natural da Geórgia, Gigla Katsarava, é destaque no piano. A regência dos trabalhos está sob a batuta do carioca Carlos Prazeres. Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia, o jovem maestro herdou da família o gosto pela música. Na verdade, o meu pai era maestro também. Eu já tinha essa semente plantada, porém eu fui estudar o boé, que é um dos instrumentos de sopo da orquestra, na Academia da Orquestra da Filarmônica de Berlim. E lá eu podia assistir os ensaios dos grandes diretores. Um deles, inclusive, faleceu ontem, que foi o maestro Lory Masel. E foi uma experiência absolutamente engrandecedora para mim. E isso foi uma das coisas, além de ser filho de maestro também, foi uma das coisas que mais me incentivaram. Então, a partir daí eu comecei a estudar também com o maestro Isaac Karabchevski, que foi meu grande professor, nos cursos que ele ministra na Itália. E aí eu comecei a pegar esse outro lado, depois de anos como oboísta, pegar esse lado da regência, que também é um lado muito fascinante. Fã também de outros estilos, Carlos Prazeres mostra que nem só de música clássica vive um maestro. Eu adoro Coldplay, adoro Sting, adoro Pink Floyd, eu sou apaixonado por Pink Floyd. Curto também um pouco, não tanto quanto esses últimos, mas eu curto os Beatles, de alguma forma. E, enfim, acho que Scorpions e várias bandas que sempre foram legais também de ouvir, Seu Jorge, por exemplo, além da MPB mesmo. O regente acredita ser um constante desafio desmistificar a música clássica. Em seu trabalho na Bahia, ele costuma falar, interagir com o público para facilitar esse processo e muitas vezes traz até poesias para a apresentação. A música clássica no mundo inteiro passa por um processo de autoestudo, ou seja, a gente está perdendo o público e a gente não está conseguindo se adequar aos tempos modernos, sabe? E isso tem sido muito duro, é um revés muito grande você ver hoje buracos em salas de concerto das mais prestigiosas orquestras do mundo. Livremente inspirado em um texto de Paul Auster, a companhia Incomodity prepara seu novo espetáculo, é a peça A Vida Dele, que tem duas sessões de pré-estreia na próxima semana no Teatro São Pedro, com entrada franca. Os ingressos já podem ser retirados a partir de hoje na bilheteria do teatro. E para falar da montagem, eu converso agora com a Liane Venturella, que está no elenco do espetáculo. Tudo bem, Liane? Tudo bom. O espetáculo que estreia com pé direito, foi vencedor do prêmio Miriam Muniz da Funarte. Exatamente, montagem teatral. Na realidade, a gente vai estar no Teatro São Pedro, é dia 26. É um projeto que tem de pré-estreia, então no dia 26 agora, uma apresentação é uma pré-estreia, e depois nós vamos posteriormente estrear esse espetáculo no dia 7 de agosto, que vai de 7 a 17 de agosto no Teatro Renascença. Que legal. Não é a primeira vez que a companhia, que um texto de Paul Auster é montado aqui em Porto Alegre, e essa faz parte de uma trilogia, né? Exatamente, que eu saiba, nós somos a única companhia do Brasil a tocar na obra dramatúrgica de Paul Auster. Então, a primeira montagem foi em 2007, com o Gordo e o Magro Vão para o Céu, depois o Hide and Seek, que a gente transformou em Dentro e Fora, que a tradução seria Esconde e Esconde, ficou Dentro e Fora, e agora Blackout encerra, ele só escreveu o Paul Auster, na realidade só escreveu de dramaturgia essas três peças. Que fazem parte do livro Da Mão para a Boca. E agora Blackouts, quando a gente foi revisitar essa obra, quando a gente ganhou esse prêmio de montagem de Miriam Muniz, a gente foi atrás do que nas outras tinha uma pegada muito de Becht, né? O Gordo e o Magro a gente identifica muito o Esperando o Godot, no Hide and Seek, no Dentro e Fora, Dias Felizes, e nessa nós ficamos trabalhando, a gente pegou toda, revisitou toda a obra de Paul Auster, e lá a gente achou na trilogia de Nova York um conto que é Fantasmas. E nesse conto Fantasmas, no próprio conto dele, ele se inspirou para fechar a trilogia da obra dramatúrgica do Blackouts. Então a gente revisitou esses dois contos através de um contato que a gente teve. A gente chamou a Michele Ferreira, que é uma nova dramaturga de São Paulo. Ela já foi indicada a Prêmio Shell, ela é uma menina que está agora bombando em São Paulo. E ela fez um passeio pela obra de Paul Auster e que deu origem a esse à vida dele. O que é que está em cena contigo? Está em cena o Carlos Ramiro, Fenstend Seifer, e o Nelson Diniz. E dessa vez a gente também trouxe o Ramiro Silveira, que dirigiu Toda Nudez. A gente já teve esse contato com ele, dirigiu o Mamãe e foi para o Alaska. Então o Ramiro Silveira vem de São Paulo para nos dirigir. A Claudinha de Bem está fazendo uma belíssima assessoria de direção também. A gente está vendo algumas fotos mensais, momentos em que vocês se inspiraram para fazer fotos de divulgação. E que história envolve esses três personagens? Pois esses três personagens, toda a trama do Paul Auster, é duas pessoas investigando a vida de um. Na realidade o texto é uma investigando a vida de outra. Aí a Michelle deu um olhar novo a isso. São duas pessoas que estão investigando a vida de uma pessoa. Só que conforme vai passando o texto, você vai percebendo o desfecho da história. Que na realidade está cada um investigando a vida do outro. Sempre sobre suspeita, tem um vendo o que o outro está fazendo, que tem muita relação com os dias de hoje. De uma certa maneira a gente expõe a vida e eu estou sempre olhando a vida do outro. Através, enfim, das novas ferramentas sociais que existem. O Facebook da vida, você está sempre vendo a vida do outro. Às vezes isso até distrai mais do que olhar a nossa própria vida. Mas enfim, é a nova maneira de se relacionar. Mas é óbvio, isso tudo dentro de uma linguagem quase lembra muito outras décadas, mas baseado em anos 40, 50. E qual é que é o tom do espetáculo? Humor, suspense e como é? É um suspense, ele tem humor, mas é difícil classificar. Mas é suspense com humor. Suspense com comédia, pode ser, é difícil. Como é que foi todo o processo de preparação desse espetáculo? Sala de ensaio, contato com os textos, porque são várias referências. São, são várias referências e esse espetáculo, é claro, tem a mesma equipe que a gente manteve desde o início da Incomodity. O Álvaro Rosa Costa fazendo a trilha sonora ali na hora, enquanto a gente vai ensaiando, ele já está montando a trilha com as aparelhagens dele. A trilha está linda, por sinal. Toda a equipe reunida, a gente percebeu isso, né? Primeiro, a necessidade de cruzar esses dois textos, porque em Fantasmas ficava muito mais clara a narrativa do que em Blackouts. Blackouts, tu lia e dizia, meu Deus, os personagens não têm nomes, eles são chamados por cores, o preto, o azul e o verde. E eles se referiam a outras figuras que seriam o marrom, o dourado. Enfim, em Fantasmas a gente achou o embrião mais claro. E a partir disso que é Michele, porque os ensaios foram feitos entre Porto Alegre e São Paulo. Porque os dois, Ramiro, o Carlos Ramiro Fenstenseifer, ator. Que é ator. É, e que foi o diretor do Dentro e Fora. E o Ramiro Silveira, eles moram em São Paulo. O resto da equipe mora em Porto Alegre. Então os ensaios começaram aqui em Porto Alegre no ano passado. Esse ano nós passamos boa parte do tempo em São Paulo ensaiando. Agora voltou toda a equipe para cá para ensaiar de novo. Mas sempre todos juntos com... O Ramiro está chegando agora, por isso ficou a Cláudia na assessoria de direção. E toda a equipe juntas, cabeça baixa, estamos trabalhando desde o ano passado para fazer essa estreia, que vai encerrar aí o trabalho de Porto Alegre. E aí, então, é somente uma pré-estreia na região de São Paulo, né? É, somente no dia 26. Somente no dia 26. A apresentação única é pré-estreia e depois a estreia vai acontecer lá no dia 7. E a ideia também é circular pelo país, São Paulo, por exemplo. Ah, a ideia é essa, né? Que tomara que apareçam as mesmas oportunidades que apareceu para o Gordo e o Magro vão para o céu e principalmente para dentro e fora. Dentro e fora está em cartaz. Está em cartaz. Cinco anos, ano passado, a gente estava... Todo o ensaio começou quando a gente estava na temporada no Citecum, em São Paulo. Quer dizer, continua, é uma peça que continua em cartaz. Então, a gente espera, é claro, que siga o mesmo caminho. Que legal. Leone, brigadão pela tua participação aqui. Lembrando, então, que a pré-estreia acontece somente no sábado, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. E antes do intervalo, mais uma dica. Amanhã, os músicos Moraes Moreira e Davi Moraes apresentam o show de 40 anos do disco Acabou Chorare. Moraes Moreira, que integrou o grupo Novos Baianos, relembra o álbum Ao Lado do Filho em uma apresentação no auditório Araújo Viana, às 9 horas da noite. A gente fica com um pouquinho da música, tema do trabalho, e já voltamos para falar de arte digital e mais outras dicas. E aí E aí E aí E aí